Olá pessoal, eu voltei para gravar mais uma videoaula com vocês e dessa vez eu vou gravar esse lindo vestidinho que foi me pedido lá no Instagram. Ele veste uma criança de 3 a 6 meses. O pessoal me pediu para estar fazendo com essa linha e eu fiz com as linhas Orofino, que é de polipropileno, só que é um fio bem especial que dá esse resultado maravilhoso aí no nosso trabalho. Então, se você também me acompanha no Instagram, eu deixo sempre aqui na descrição do vídeo as minhas outras redes sociais. Se você me acompanha lá no Instagram, você pode estar me marcando se você já fez alguma videoaula minha aqui do canal, que eu estou repostando todo mundo e colocando lá em destaque. Todas as pessoas que já copiaram aqui as minhas videoaulas. Então, eu espero que vocês gostem de mais essa minha videoaula. Vamos lá? Na aula de hoje eu vou utilizar dois novelos, esse aqui rosa mesclado com branco e esse branco, que são todos os dois, são das linhas Orofino. Essas linhas, ela é 100% polipropileno, ele é um fio especial. Ele contém 500 metros cada novelo e a tex é de 285. Pra quem quiser aí estar adquirindo, olha pessoal, essa cor maravilhosa. Pra quem quiser estar adquirindo aí as linhas Orofino, é só entrar lá no site, ó. www.linhasourofino.com.br Na aula de hoje também eu vou utilizar aqui um isqueiro pra gente queimar as pontinhas e fazer os nossos arremates. Uma tesoura. Quatro botões aí da preferência de vocês. Eu vou usar esses aqui, ó, que tem um milímetro, é um centímetro, perdão. O tamanho deles é um centímetro. Vou utilizar também a agulha e linha de costura pra gente estar costurando os botões. E a agulha que eu vou utilizar aqui é a agulha 1.75. Eu vou iniciar fazendo 91 correntinhas. Então, faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Faço a 91 de vocês que eu já volto pra gente continuar. Feito aqui as minhas 91 correntinhas, eu dou a laçada, conto uma, duas, três. Na quarta correntinha, eu faço um ponto alto. Na próxima, faço um ponto alto. Eu vou fazer aqui 14 pontos altos, um pra cada ponto, contando com as três correntinhas iniciais aqui. Então, eu fiz um, dois, três, quatro, cinco. Vou fazer 14 e já volto pra gente continuar. Um pra cada ponto. Feito aqui os meus 14 pontos altos, eu faço duas correntinhas, ó. Uma e duas. Volto aqui nesse último ponto que eu coloquei e faço um ponto alto. Agora, eu sigo fazendo um ponto alto pra cada ponto aqui da carreira de base. Até eu ficar com 21 pontos altos, aonde eu volto pra gente continuar. 21 contando com esse que eu acabei de colocar, ó. Um, dois, três, quatro. Vamos fazer 21. Feito aqui os meus 21 pontos altos, eu faço duas correntinhas. Volto aqui nesse último ponto que eu coloquei e coloco um ponto alto. Agora, sigo fazendo um ponto alto pra cada ponto da carreira de base. Até eu ficar com 21 pontos altos novamente, contando com esse primeiro que eu coloquei junto com esse último. Então, aqui eu fiz um, dois, três. Vou fazer 21 pra cada ponto e já volto pra gente continuar. Feito aqui meus 21 pontos altos, agora eu faço duas correntinhas. Volto aqui nesse último ponto que eu fiz, faço um ponto alto. Vou fazer agora 21 pontos altos. Um pra cada ponto. Quando eu fizer os 21 pontos altos, eu vou fazer duas correntinhas. Vou seguir esse mesmo processo e finalizo com os 14 pontos altos igualzinho eu fiz aqui. Então, eu vou fazer agora mais 21, duas correntinhas e finalizo com 14 pontos altos e volto pra gente continuar. Então, eu fiquei aqui, ó, iniciei com 14, fiz 21 pontos altos, fiz mais 21 pontos altos, fiz mais 21 pontos altos e finalizei com 14, todos separados por duas correntinhas. Então, agora, para virar, eu faço três correntinhas. Viro o meu trabalho e pra cada ponto aqui da carreira de base, eu vou fazer um ponto alto até eu chegar no intervalo de duas correntes. Então, eu repeti aqui os 14 pontos altos, ó, um pra cada ponto. Agora, aqui no espacinho de duas correntes, eu vou fazer o aumento, ó. Vou colocar dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos no mesmo intervalinho. Agora, eu sigo fazendo um ponto alto pra cada ponto da carreira de base. Quando eu chegar no intervalo de duas correntes, eu vou fazer o mesmo aumento. Dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos em cada intervalinho desse aqui de duas correntinhas. E nos demais pontos, eu vou fazer ponto sobre ponto. Então, em cada intervalinho, eu vou colocar dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. Igualzinho a gente fez aqui no início. Então, faça essa carreira de vocês que eu já volto pra gente continuar. Pronto, pessoal, finalizei aqui a carreira. Coloquei os dois pontos altos, duas correntes em cada intervalinho. Ó. Agora, pra virar, eu faço três correntinhas. Viro o meu trabalho e pra cada ponto aqui da carreira de base, eu vou colocar um ponto alto até eu chegar no intervalo de duas correntes novamente. Então, eu faço um ponto alto até eu chegar no intervalo de duas correntes. Então, eu faço um ponto alto pra cada ponto. Sigo fazendo aqui um ponto alto pra cada ponto da carreira de base. Faço um ponto alto pra cada ponto. Feito aqui um ponto alto pra cada ponto, ó. Cheguei aqui no intervalo de duas correntes, eu coloco dois pontos altos. Duas correntes. Três e dois pontos altos. Agora, sigo fazendo um ponto alto pra cada ponto da carreira de base. Até eu chegar ao final. Então, em cada intervalo, eu vou colocar dois pontos altos. Duas correntes e dois pontos altos. Em cada intervalinho de duas correntinhas. Até eu ficar com nove carreiras. Então, aqui eu tô na terceira carreira. Finalizo a carreira. E volto fazendo mais seis carreiras. Um total de nove com as três aqui que já estão prontas. Então, eu vou fazer as minhas nove carreiras em pontos altos. E fazendo sempre os aumentos aqui nos intervalos de duas correntes. Sempre colocando dois pontos altos. Duas correntes e dois pontos altos. Em cada intervalinho. Até a gente atingir aqui as nove carreiras. Aonde eu volto pra gente continuar. Feito aqui, pessoal. Minhas nove carreiras. Ó, como que ficou aqui a pala do meu vestidinho, ó. Que bacana que ficou. E aqui, né? Igual eu falei com vocês. Sempre um espaço. Dois pontos altos. Duas correntes. Dois pontos altos. Fazendo os aumentos. E aí, ficamos com nove carreiras. Agora, nós vamos fazer a união das mangas. Então, eu faço uma, duas, três correntinhas. Viro o meu trabalho. E pra cada ponto aqui da carreira de base, eu vou fazer um ponto alto. Até eu chegar no intervalo de duas correntinhas. Quando eu chegar no intervalo de duas correntinhas, eu volto pra gente continuar. Então, eu vou fazendo um ponto alto até eu chegar aqui nessa parte aonde eu volto. Cheguei aqui no intervalo de duas correntes, ó. Eu vou colocar aqui dentro. Dois pontos altos. Faço sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. Vou pular aqui toda essa parte. Venho no espaço de duas correntinhas seguintes. E coloco dois pontos altos. Formei aqui, ó. A nossa primeira manga. Agora, eu faço um ponto alto pra cada ponto aqui da carreira de base. Até eu chegar no próximo intervalo de duas correntes, aonde eu volto pra gente continuar. Cheguei aqui no intervalo de duas correntes. Eu vou colocar aqui dentro dois pontos altos. Faço sete correntinhas. Vou pular aqui toda essa parte. Venho no intervalo de correntes seguintes e coloco dois pontos altos. E sigo fazendo agora um ponto alto pra cada ponto aqui da carreira de base. Até eu finalizar aqui a carreira e volto pra gente continuar. Pronto, pessoal. Finalizei aqui a carreira, ó. Aqui está a parte das duas manguinhas, ó. Então, agora, pessoal, nós vamos fazer assim. Eu viro aqui o meu trabalho. Caminho aqui no primeiro ponto, no ponto seguinte. O primeiro é aqui das três correntinhas. Então, eu caminho no ponto seguinte com um ponto baixíssimo. No próximo, com um ponto baixíssimo. E no próximo, com um ponto baixíssimo. Eu deixei aqui, ó. Três pontos sem trabalhar. Então, agora, eu faço três correntinhas. E pra cada ponto aqui da carreira de base, eu vou fazer apenas ponto alto. Por toda a nossa carreira. Fazer ponto alto sobre ponto alto. Quando eu chegar aqui no intervalo de correntes, como eu tenho sete correntinhas, eu vou ficar com sete pontos altos. Quando eu for finalizar a carreira, eu volto pra gente continuar. Então, antes de finalizar a carreira, vocês vão deixar aqui também três pontos altos sem fazer. Então, quando eu chegar aqui ao final, que tiver três pontos altos pra fazer, eu volto pra gente continuar. Então, nós vamos fazer apenas isso, ó. Ponto alto sobre ponto alto. E nos intervalos de correntes, como temos sete correntinhas, vamos ficar com sete pontos altos. Então, faço de vocês aí que eu já volto pra gente continuar. Pronto, pessoal. Cheguei aqui, ó. Faltando três pontos pra terminar. Então, eu vou terminar os três pontos, ó. Fazendo um ponto alto pra cada ponto. Agora, pessoal, eu venho aqui, ó. Na terceira correntinha. Puxo, fazendo um ponto baixíssimo. Vou dar um arremate aqui no fio. Vou mostrar pra vocês como que eu faço o meu arremate desse fio. Então, eu puxo. Não fica... Se você queimar bem rente, igual eu faço aqui, ó. Vocês vão ver que não machuca, não fica nada pra atrapalhar e nem fica feio. Então, aqui agora eu cortei. Eu venho com o isqueiro. Queimo. E aperto. Ó. Nem aparece, ó. E também não solta. E aqui vai ficar assim, ó. Na hora de eu pregar os botões aqui, ó. Então, eu vou pregar os botões e vai ficar dessa forma aqui. Então, agora eu arrematei o fio. Se você estiver fazendo com o fio só, você não arremata. Como eu vou colocar agora o fio rosa. Então, eu precisei arrematar o fio. E eu venho aqui aonde eu arrematei mesmo, ó. Passo aqui o fio rosa por dentro. Aqui da onde eu arrematei. Arrematei. Faço uma, duas e três correntinhas. E mais uma para virar. Dou a laçada na agulha. Pulo um ponto. No próximo, eu faço um ponto alto. Esse fio, pessoal, ele é muito macio. Bem gostoso de estar trabalhando com ele. Ó. Faço uma correntinha. Pulo um ponto. No próximo, faço um ponto alto. Faço uma correntinha. Pulo um ponto. No próximo, eu faço um ponto alto. Uma corrente. Pulo um ponto. No próximo, eu faço... Um ponto alto. E dessa forma, eu vou percorrer toda a nossa carreira. Quando eu for finalizar, eu volto pra gente continuar. Finalizando aqui a carreira, eu faço uma correntinha. Pulo aqui o ponto. Vem na terceira correntinha. Faço um ponto baixíssimo. Caminho no espaço seguinte com um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha. Volto aqui dentro desse mesmo espacinho. Faço um ponto baixo. Agora, eu faço três correntinhas. Vou pular um espacinho. No próximo, faço um ponto baixo. Faço três correntinhas. Vou pular um espacinho. No próximo, eu faço um ponto baixo. Faço três correntinhas. Agora, eu não vou pular espacinho. Eu já venho no espaço seguinte. E faço um ponto baixo. E assim, eu vou percorrer toda a carreira, pessoal. Nas duas primeiras alcinhas, eu vou pular um espacinho de base. Na terceira alcinha, eu não vou pular espacinho. Assim, ó. Faço três correntinhas. Pulo um espacinho. No próximo, faço um ponto baixo. Faço três correntinhas. Pulo um espacinho. No próximo, faço um ponto baixo. Faço três correntinhas. Agora, eu não vou pular espacinho. Então, no espaço seguinte, eu faço um ponto baixo. E dessa forma, eu vou percorrer por toda a nossa carreira. Então, agora, eu pulo. Nas duas próximas alcinhas, eu vou pular um espacinho de base. E na terceira, eu não pulo. E assim, sucessivamente, até quando a gente for finalizar a carreira, eu voltar pra gente continuar. Finalizando aqui a carreira, eu venho aqui aonde eu coloquei o primeiro ponto baixo. E faço um ponto baixíssimo. Agora, eu caminho aqui nessa primeira alcinha com um ponto baixíssimo. Faço três correntinhas. Volto aqui nesse mesmo espaço. Coloco um ponto alto. Duas correntes. Volto aqui nesse mesmo espacinho. E coloco mais dois pontos altos. Formei aqui um lequinho de dois pontos altos. Agora, eu faço três correntinhas. Pulo aqui o próximo espacinho. E sobre o ponto baixo, coloco um ponto alto. Faço três correntinhas. Pulo o espacinho seguinte, ó. E no próximo, eu faço um lequinho novamente. Dois pontos altos. Duas correntes. E dois pontos altos. Faço três correntinhas. Pulo aqui o próximo espacinho. Sobre o ponto baixo, faço um ponto alto. Faço três correntinhas. Pulo o espacinho seguinte. E no próximo, eu faço dois pontos altos. Duas correntes. E dois pontos altos. E dessa forma, eu vou percorrer aqui toda a nossa carreira. E já volto pra gente continuar. Finalizando aqui a carreira, pessoal. Eu fiz três correntinhas. Vem aqui, conto uma, duas, três. E faço um ponto baixíssimo. E aqui, eu termino mais uma carreira. Agora, eu caminho com pontos baixíssimo aqui dentro do leque. Até aqui no intervalo de duas correntes. Aqui, eu vou repetir o leque. Dois pontos altos. Duas correntes. E dois pontos altos. Agora, eu faço duas correntinhas. Vem aqui sobre esse ponto alto do meio. Faço um ponto alto. Duas correntes. Volto aqui nesse mesmo ponto. E faço mais um ponto alto. Formei aqui um Vzinho. Faço duas correntinhas. E repito aqui o leque novamente. Dois pontos altos. Duas correntes. E dois pontos altos. E dessa forma, eu vou percorrer toda a nossa carreira. Quando eu for finalizar, eu volto pra gente continuar. Finalizando aqui mais uma carreira, pessoal. Como que tá ficando, ó. Então, aqui eu fiz... Duas correntinhas. Venho na terceira. E faço um ponto baixíssimo. Caminho no próximo ponto com um ponto baixíssimo. E aqui no intervalo com um ponto baixíssimo. Faço três correntinhas. E um ponto alto. Vou repetir aqui o leque novamente. Faço duas correntinhas. E dois pontos altos. Agora, eu faço uma correntinha. Venho aqui dentro do Vzinho. E repito aqui um ponto alto. Três correntes. E um ponto alto. Faço uma corrente de separação. E repito aqui novamente o lequinho. Dois pontos altos. Duas correntes. E dois pontos altos. E dessa forma, eu vou percorrer por toda a carreira. Fazendo o leque. Uma correntinha de separação. Um Vzinho agora com três correntinhas. Uma corrente de separação. E um lequinho. E já volto pra gente continuar. Finalizei aqui mais uma carreira. Já caminhei aqui dentro do leque com um ponto baixíssimo. Aqui, eu faço três correntinhas. E vou repetir o leque. De dois pontos altos. Duas correntes. E dois pontos altos. Agora, eu faço uma correntinha. Venho aqui nesse ponto do Vzinho. E faço um ponto alto. Aqui dentro do espaço do Vzinho. Vou colocar cinco pontos altos. Dois. Três. Quatro. E cinco. Aqui no ponto do Vzinho. Coloco um ponto alto. Fiquei com um total de sete pontos altos. Faço uma corrente. E repito o leque novamente. Dois pontos altos. Duas correntes. E dois pontos altos. E dessa forma, eu vou percorrer toda a carreira. Quando eu finalizar, eu volto pra gente continuar. Mais uma carreira finalizada, pessoal. Sempre que a gente finalizar uma carreira, a gente vai caminhar com pontos baixíssimo até o centro do leque. Pra repetir o leque novamente. Então, eu faço três correntinhas. Então, eu faço três correntinhas. Um ponto alto. Duas correntes. E dois pontos altos. Faço uma corrente de separação. E vou repetir aqui os sete pontos altos novamente. Só que agora, separado por uma correntinha. Então, eu faço um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto, uma corrente. No próximo, 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 um ponto alto, uma corrente, um ponto alto. Agora, eu faço uma correntinha e repito o leque novamente de dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. Dessa forma, nós vamos percorrer aqui por toda a nossa carreira. Finalizei aqui a carreira, caminho dentro do leque com um ponto baixíssimo, ó. Agora, eu vou repetir o leque novamente. Dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. Agora, eu faço três correntinhas, pulo aqui o primeiro ponto e no intervalo de correntes, ó, no primeiro intervalo de uma corrente, eu coloco um ponto baixo. Faço três correntinhas, venho no próximo intervalo de uma corrente, entre um ponto e o outro e faço um ponto baixo. Três correntinhas, venho entre um ponto e o outro e faço um ponto baixo. Três correntinhas, venho entre um ponto e o outro e coloco um ponto baixo. Três correntinhas, venho entre um ponto e o outro e coloco um ponto baixo. Três correntinhas, venho entre um ponto e o outro e coloco um ponto baixo. Fiquei aqui com cinco alcinhas, ó, uma, duas, três, quatro, cinco. Agora, faço três correntinhas e repito o leque novamente. Dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. Dessa forma, eu vou percorrer aqui toda a nossa carreira e já volto pra gente continuar. Pronto, pessoal, mais uma carreira finalizada, ó. Caminhei aqui dentro do leque com pontos baixíssimo. Agora, eu faço aqui três correntinhas e vou repetir aqui o leque novamente. Dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. Agora, eu faço três correntinhas, prendo aqui na primeira alcinha com um ponto baixo. Faço três correntinhas, prendo na próxima alcinha com um ponto baixo. Faço três correntinhas, prendo na próxima alcinha com um ponto baixo. Três correntinhas, prendo na próxima alcinha com um ponto baixo. Três correntinhas e prendo na próxima alcinha com um ponto baixo. Fiquei agora com quatro alcinhas, ó. Faço três correntinhas e repito o leque novamente. Dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. Dessa forma, eu vou percorrer aqui toda a nossa carreira e já volto pra gente continuar. Finalizei aqui mais uma carreira, pessoal. Então, agora eu faço uma, duas, três correntinhas, venho aqui no próximo ponto e faço um ponto alto, ó. Fiz os dois pontos altos do leque. Faço duas correntinhas, no meio do leque eu coloco um ponto alto. Duas correntinhas e no primeiro ponto aqui do leque faço um ponto alto e no próximo um ponto alto, ó. Agora, eu faço três correntinhas, prendo na primeira alcinha com um ponto baixo, três correntinhas, prendo na próxima alcinha com um ponto baixo, três correntinhas e prendo com um ponto baixo na próxima alcinha. Fiquei agora com três alcinhas. Faço três correntinhas, venho aqui no primeiro ponto do leque, faço um ponto alto, venho no próximo, faço um ponto alto. Duas correntes, venho no meio do leque e coloco um ponto alto. Duas correntes, venho no próximo ponto, faço um ponto alto e no próximo ponto do leque um ponto alto. E dessa forma, eu vou percorrer aqui por toda a nossa carreira e já volto pra gente continuar. Pronto, pessoal, olha como que tá ficando, ó. Bem bacana aqui, ó, o nosso trabalho, ó. Então, agora eu faço três correntinhas, venho no próximo ponto e faço um ponto alto. Faço duas correntinhas, venho aqui nesse ponto alto aqui do meio e faço um ponto alto, duas correntes e um ponto alto. Formando aqui um Vzinho. Faço duas correntinhas, venho aqui no primeiro ponto, ó, faço um ponto alto e no próximo um ponto alto. Nós vamos começar a formar aqui outro motivo. Então, agora eu faço três correntinhas, prendo na primeira alcinha com um ponto baixo. Três correntinhas, prendo na próxima alcinha com um ponto baixo. Três correntinhas, prendo na próxima alcinha com um ponto baixo. Fiquei aqui com duas alcinhas. Agora, eu faço três correntinhas, venho no primeiro ponto, faço um ponto alto. Venho no próximo, faço um ponto alto. Duas correntes, nesse ponto do meio faço um ponto alto, duas correntes e um ponto alto formando um Vzinho. Faço duas correntinhas, venho no primeiro ponto, faço um ponto alto. Venho no próximo, faço um ponto alto. Dessa forma, eu vou percorrer aqui toda a nossa carreira e já volto pra gente continuar. Finalizei aqui mais uma carreira, agora eu faço três correntinhas, venho aqui no próximo ponto, faço um ponto alto. Faço duas correntinhas, venho aqui dentro do Vzinho, coloco um ponto alto, três correntes, volto aqui dentro do Vzinho e coloco um ponto alto. Faço duas correntinhas, venho aqui nos dois pontos e repito. No primeiro ponto, um ponto alto, no próximo, um ponto alto. Faço três correntinhas, prendo na primeira alcinha com um ponto baixo, faço três correntinhas, prendo na próxima alcinha com um ponto baixo. Agora, eu fiquei só com uma alcinha de três correntinhas. Faço três correntinhas, venho no primeiro ponto, faço um ponto alto. Venho no próximo, faço um ponto alto. Duas correntes, venho dentro do Vzinho e faço um ponto alto, três correntes e um ponto alto. Faço duas correntinhas e repito os dois pontos altos, um pra cada ponto. E dessa forma, eu vou percorrer aqui toda a nossa carreira e já volto pra gente continuar. Mais uma carreira finalizada. Então, agora, nós vamos fechar aqui esse ponto abacaxi e aqui vocês percebem que já estamos iniciando o outro, ó. Nós estamos aqui nessa carreira aqui, ó, do Vzinho de três correntinhas. Então, aqui agora, eu faço uma, duas, três correntinhas, venho no próximo ponto, faço um ponto alto. Faço duas correntinhas, venho aqui no ponto do Vzinho, faço um ponto alto. Aqui dentro do Vzinho, faço cinco pontos altos, dois, três, quatro, e cinco. Sobre o ponto do Vzinho, coloco um ponto alto. Fiquei com sete pontos altos. Agora, eu faço duas correntinhas, venho aqui no primeiro ponto, coloco um ponto alto. Venho no próximo ponto, coloco um ponto alto. Faço três correntinhas, venho aqui na alcinha do meio, prendo com um ponto baixo, faço três correntinhas e começo novamente fazer aqui os sete pontos altos. E dessa forma, eu vou percorrer por toda aqui a nossa carreira e já volto pra gente continuar. Pronto, pessoal, mais uma carreira finalizada, ó como que tá ficando. Então, agora, nós vamos fazer três correntinhas, venho no próximo ponto, faço um ponto alto. Faço uma corrente e vou repetir agora os sete pontos altos, ó. Um ponto alto, uma corrente, só que agora é separado por uma correntinha. Um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente. Um ponto alto, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto. Ó, sete pontos altos separados por uma correntinha. Agora, eu faço uma corrente, venho aqui no primeiro ponto dos dois, faço um ponto alto. Venho no próximo e faço um ponto alto. Agora, eu venho direto, ó, eu passo por cima aqui dessa parte do ponto abacaxi, ó, e venho aqui nos dois pontos altos do outro lado e faço dois pontos altos, um pra cada ponto. Faço uma correntinha e vou repetir aqui os sete pontos altos separado por uma corrente. E dessa forma, eu vou percorrer aqui toda a nossa carreira e já volto pra gente continuar. Finalizei aqui mais uma carreira. Pessoal, então, toda vez que a gente fechar um abacaxi, a gente vai iniciar outro motivo dessa forma que eu vou mostrar pra vocês, ó. Eu faço três correntinhas, volto aqui nesse mesmo ponto, faço um ponto alto. Faço duas correntinhas, três correntinhas, perdão. Venho aqui no primeiro espacinho, faço um ponto baixo. Três correntinhas, venho no próximo espacinho de uma corrente, faço um ponto baixo. Três correntinhas, venho aqui no espacinho, faço um ponto baixo. Três correntinhas, venho no espacinho entre um ponto e outro, um ponto baixo. Três correntinhas, no espacinho entre um ponto e outro, um ponto baixo. Três correntinhas, no espacinho entre um ponto e outro, um ponto baixo. Fiquei com cinco alcinhas, igual aqui nessa parte, ó, das alcinhas aqui embaixo, ó. Igualzinha a essa parte. Porque aqui começou a nascer outro motivo. E aqui, ó, toda vez que a gente fechar o motivo, que for iniciar outro, a gente vai fazer assim, ó. Então, aqui eu faço três correntinhas. Pulo aqui o primeiro ponto. No segundo ponto... Eu faço um ponto alto. Volto no mesmo ponto e faço mais um ponto alto. Faço duas correntinhas. Venho aqui, ó, nos dois pontos. No primeiro, e coloco dois pontos altos. Faço três correntinhas. E começo novamente a fazer as cinco alcinhas. E aqui no meio fica dessa forma. A gente pula o primeiro ponto e pula o último ponto e faz aqui o lequinho bem no meio. Quando eu for finalizar aqui, ó, eu volto pra mostrar pra vocês como que a gente vai fazer aqui. Então, faço de vocês aí que eu já volto. Finalizando aqui a carreira, eu vou pular esse primeiro ponto. No próximo, eu faço dois pontos altos juntos. Duas correntinhas. Venho aqui na terceira corrente. E faço um ponto baixíssimo. E aqui eu termino mais uma carreira. Agora, eu vou virar aqui o meu trabalho. Vou caminhar aqui, ó. Na primeira correntinha. Voltando pra trás, pessoal. Somente nesse leque. Só pra gente não ter que caminhar com pontos baixíssimo. Até aqui na primeira argolinha. Então, eu caminho aqui, ó. Na primeira correntinha. Um ponto baixíssimo. E aqui na próxima correntinha. Um ponto baixíssimo. Agora, eu faço três correntinhas. E vou repetir aqui o leque novamente, ó. Dois pontos altos. Duas correntes. E dois pontos altos. Então, sempre que a gente for iniciar a segunda carreira do motivo, nós vamos fazer dessa forma. Voltamos pra trás pra fazer o leque, ó. E nem parece que a gente fez isso. E nem fica marca nem nada. E sempre que a gente for iniciar o motivo, nós vamos iniciar aqui da forma que eu comecei. Porque nós estamos aqui, ó, na segunda carreira de leque aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Que é essa aqui das alcinhas. Então, nós fizemos aqui a primeira carreira. Agora, nós estamos aqui, ó. Na segunda carreira de leque. Então, são duas carreiras do leque pra depois começar a abrir o ponto abacaxi. Então, eu fiz aqui o primeiro, que é o segundo. Então, aqui eu faço três correntinhas. Prendo aqui na primeira alcinha com um ponto baixo. Três correntinhas. Prendo na próxima alcinha com um ponto baixo. Três correntinhas. Prendo aqui na próxima alcinha com um ponto baixo. Três correntinhas. Prendo na próxima alcinha com um ponto baixo. Três correntinhas, prendo na próxima alcinha com um ponto baixo. Agora, eu faço uma, duas, três correntinhas, venho aqui dentro do leque e repito o leque novamente. Dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. Dessa forma, eu vou percorrer aqui toda a nossa carreira, quando eu for finalizar, eu volto pra gente continuar. Então, agora eu fiquei com quatro alcinhas. Finalizando aqui a carreira, pessoal, eu venho na terceira correntinha, fecho com um ponto baixíssimo. Agora, eu faço uma, duas, três correntinhas, venho no próximo ponto e faço um ponto alto. Faço duas correntes, venho aqui dentro do leque e coloco um ponto alto. Faço duas correntes, venho aqui no próximo ponto do leque e faço um ponto alto. Venho no próximo ponto e faço um ponto alto. Nós estamos aqui, ó, nessa carreira. Nessa aqui é onde vai começar a nascer o motivo. Essa que tem um ponto alto aqui. Então, agora eu faço três correntinhas, prendo na primeira alcinha com um ponto baixo. Três correntinhas, prendo na próxima alcinha com um ponto baixo. Três correntinhas, prendo na próxima alcinha com um ponto baixo. Três correntinhas e prendo na próxima alcinha Agora eu fiquei com três alcinhas de três correntinhas Faço três correntinhas, venho no primeiro ponto do leque e faço um ponto alto Venho no próximo ponto e faço um ponto alto Duas correntes, no centro do leque coloco um ponto alto Duas correntes e no ponto alto do leque eu faço um ponto alto e no próximo um ponto alto E dessa forma eu vou percorrer toda a carreira Quando eu finalizar eu volto pra gente continuar Mais uma carreira finalizada, pessoal Então agora eu faço três correntinhas Venho no próximo ponto e faço um ponto alto Faço duas correntinhas, venho aqui nesse ponto alto do meio e coloco um ponto alto Duas correntes e um ponto alto no mesmo ponto formando um Vzinho Faço duas correntinhas, venho no próximo ponto e faço um ponto alto Venho no próximo ponto e faço um ponto alto Três correntinhas, prendo na primeira alcinha com um ponto baixo Faço três correntinhas, prendo na próxima alcinha com um ponto baixo Três correntinhas, prendo na próxima alcinha com um ponto baixo Fiquei agora com duas alcinhas Faço três correntinhas, venho no primeiro ponto e faço um ponto alto Venho no próximo, faço um ponto alto Duas correntinhas, venho nesse ponto alto do meio e coloco um ponto alto Duas correntes e um ponto alto formando um Vzinho Faço duas correntinhas, venho no primeiro ponto e faço um ponto alto Venho no próximo e faço um ponto alto Dessa forma eu vou percorrer aqui toda a nossa carreira E já volto pra gente continuar Finalizei aqui mais uma carreira pessoal, olha como que tá ficando Então agora eu faço três correntinhas, venho no próximo ponto Faço um ponto alto Faço duas correntinhas Venho aqui dentro do Vzinho e coloco um ponto alto Três correntes, volto aqui dentro desse mesmo ponto e coloco um ponto alto Faço duas correntinhas Venho aqui no próximo ponto e faço um ponto alto Venho no próximo ponto e faço um ponto alto Faço três correntinhas Prendo aqui na primeira alcinha com um ponto baixo Três correntinhas Prendo na próxima alcinha com um ponto baixo Três correntinhas Venho no primeiro ponto e faço um ponto alto Venho no próximo e faço um ponto alto Duas correntes, venho dentro do Vzinho e faço um ponto alto Três correntes E um ponto alto Faço três, duas correntinhas, perdão E no primeiro ponto coloco um ponto alto No segundo um ponto alto Agora a gente fez o Vzinho com três correntinhas E dessa forma eu vou percorrer aqui toda a nossa carreira E já volto pra gente continuar Pronto pessoal, mais uma carreira finalizada Agora eu faço três correntinhas Venho no próximo ponto Faço um ponto alto E agora nós estamos aqui, ó, nessa carreira Faço duas correntinhas Venho dentro do Vzinho Venho no ponto alto do Vzinho Coloco um ponto alto Dentro do Vzinho eu vou colocar cinco pontos altos Dois, dois, três, quatro, e cinco No ponto do Vzinho seguinte, um ponto alto Fiquei aqui um total de sete pontos altos Faço duas correntinhas Venho aqui no primeiro ponto Faço um ponto alto E no próximo ponto faço um ponto alto Faço três correntinhas Venho aqui na alcinha Prendo com um ponto baixo Três correntinhas Venho no primeiro ponto Faço um ponto alto Venho no próximo ponto Um ponto alto Duas correntes Venho no ponto alto do Vzinho Faço um ponto alto Dentro do Vzinho faço cinco pontos altos Três, quatro, e cinco No ponto alto do Vzinho Faço um ponto alto Ficando assim com sete pontos altos Faço duas correntinhas Venho no primeiro ponto Faço um ponto alto Venho no próximo ponto Faço um ponto alto E dessa forma eu vou percorrer aqui Toda a nossa carreira E já volto pra gente continuar Finalizei mais uma carreira, pessoal Então agora eu faço três correntinhas Venho no próximo ponto Faço um ponto alto Uma corrente Vou repetir agora os sete pontos altos Separados por uma correntinha Então eu faço um ponto alto Uma corrente 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 Um ponto alto Agora eu faço uma corrente Repito aqui os dois pontos altos Um Um pra cada ponto Dois Agora eu faço um ponto alto Um ponto alto Um ponto alto Agora aqui vai começar a nascer Outro ponto abacaxi Entre um ponto alto Outro com um ponto baixo Igual a gente já vem fazendo o mesmo Faço três correntinhas Três correntinhas Prendo entre um ponto alto E o outro com um ponto baixo Fiquei aqui com cinco alcinhas De três correntinhas Agora eu faço três correntinhas Venho aqui no primeiro ponto Faço um ponto alto Venho no próximo ponto Faço um ponto alto Faço duas correntes Venho no próximo ponto Faço um ponto alto Venho no próximo ponto Faço um ponto alto Então nessa parte nós vamos ficar Com dois pontos altos Separado por duas correntinhas E dois pontos altos Como se a gente tivesse feito um lequinho mesmo Igual a gente fez aqui, ó Na carreira anterior E dessa forma eu vou percorrer toda aqui A nossa carreira E já volto pra gente continuar Finalizando aqui a carreira Pessoal eu fiz três correntinhas Venho aqui no primeiro ponto Faço um ponto alto Venho no próximo Faço um ponto alto Agora eu faço duas correntinhas Venho na terceira E fecho com um ponto baixíssimo Agora como eu fiz aqui, ó Quando eu iniciei aqui o outro ponto Abacaxi, ó Aqui embaixo Eu viro aqui o meu trabalho, ó Caminho aqui, ó Nas duas correntinhas Com ponto baixíssimo Até ficar no meio Viro o meu trabalho novamente Faço três correntinhas Volto aqui nesse mesmo ponto E faço um ponto alto Duas correntes E dois pontos altos Formei aqui um lequinho De dois pontos altos Deixa eu mostrar pra vocês aqui Como que tá ficando Nosso vestidinho, olha Pra vocês verem, pessoal Como é que tá ficando Aqui o nosso ponto abacaxi Eu vou colocar aqui na mesa branca Pra vocês Vou abrir ele aqui Pra vocês verem Como que tá ficando Esse ponto eu acho ele maravilhoso Ó Então tá aqui o nosso vestidinho Tá quase pronto Aqui a nossa sainha Então agora aqui Começou a nascer Outro ponto Abacaxi, ó Então aqui eu faço Três correntinhas Prendo na primeira alcinha Com um ponto baixo Três correntinhas Prendo na próxima alcinha Com um ponto baixo Três correntinhas Prendo na próxima alcinha Com um ponto baixo Três correntinhas Prendo na próxima alcinha Com um ponto baixo Três correntinhas Prendo na próxima alcinha Com um ponto baixo Agora eu faço Três correntinhas Venho aqui no meio Entre os grupinhos De dois pontos altos e faço aqui um lequinho, dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos, e dessa forma eu vou percorrer aqui toda a nossa carreira. Finalizei aqui mais uma carreira, pessoal, então agora eu faço três correntinhas, venho no próximo ponto do leque, faço um ponto alto, duas correntes, no centro do leque coloco um ponto alto, duas correntes, venho no próximo ponto do leque, faço um ponto alto, venho no próximo, faço um ponto alto. Faço três correntinhas, prendo na primeira alcinha com um ponto baixo, três correntinhas, prendo na próxima alcinha com um ponto baixo, três correntinhas, prendo na próxima alcinha com um ponto baixo, três correntinhas, prendo na próxima alcinha com um ponto baixo, fiquei com três alcinhas agora. Faço três correntinhas, venho no primeiro ponto do leque, faço um ponto alto, venho no próximo ponto do leque, faço um ponto alto, duas correntes, venho no centro do leque, faço um ponto alto, duas correntes, venho no primeiro ponto aqui do leque, faço um ponto alto, e no segundo, um ponto alto. Dessa forma, eu vou percorrer aqui toda a nossa carreira, e já volto pra gente continuar. Mais uma carreira finalizada, pessoal, agora eu faço três correntinhas, venho no próximo ponto, faço um ponto alto, duas correntes, venho aqui nesse ponto do meio, faço um ponto alto, duas correntes, volto aqui nesse mesmo ponto, faço um ponto alto, duas correntes, venho no ponto seguinte, faço um ponto alto, venho no próximo, faço um ponto alto. Três correntinhas, prendo na primeira alcinha com um ponto baixo, Três correntinhas, prendo na próxima alcinha com um ponto baixo, Três correntinhas, prendo na próxima alcinha com um ponto baixo, Três correntinhas, venho aqui no primeiro ponto, faço um ponto alto, venho no segundo, faço um ponto alto. Duas correntes, venho aqui no ponto do meio, faço um ponto alto, Duas correntes, volto nesse mesmo ponto, coloco um ponto alto, faço duas correntinhas, venho no próximo ponto, faço um ponto alto. Venho no próximo e faço um ponto alto. Dessa forma, eu vou percorrer por toda a carreira e já volto pra gente continuar. Mais uma carreira finalizada, pessoal. Então, agora eu faço três correntinhas, venho no próximo ponto, faço um ponto alto. Duas correntes, venho dentro do Vzinho, vou repetir o Vzinho, só que agora separado por três correntes e um ponto alto. Fiquei com o Vzinho novamente, só que agora de três correntinhas. Faço duas correntes, prendo aqui no primeiro ponto com um ponto alto e no próximo ponto faço um ponto alto. Faço três correntinhas, prendo aqui na primeira alcinha com um ponto baixo, três correntinhas, Prendo na próxima alcinha com um ponto baixo, três correntinhas, venho no primeiro ponto, coloco um ponto alto. Venho no próximo ponto e coloco um ponto alto. E dessa forma, eu vou percorrer toda a nossa carreira. A única diferença agora é que o Vzinho, ele vai ter três correntinhas de separação e aqui teremos apenas uma alcinha. Pronto, pessoal, mais uma carreira finalizada. Então, agora eu faço três correntinhas, venho no próximo ponto, faço um ponto alto, faço duas correntinhas. Vem aqui no ponto do Vzinho, coloco um ponto alto, dentro do Vzinho, cinco pontos altos. Dois, três, quatro e cinco. Sobre o ponto do Vzinho, faço um ponto alto, fiquei aqui com sete pontos altos. Faço duas correntinhas, venho no primeiro ponto, faço um ponto alto, venho no próximo e faço um ponto alto. Faço três correntinhas, prendo aqui na última alcinha com um ponto baixo, três correntinhas, venho no primeiro ponto, faço um ponto alto e no próximo um ponto alto. Faço duas correntinhas, venho no ponto do Vzinho e faço um ponto alto. E vou seguir fazendo agora igual eu fiz aqui nessa parte, vou percorrer aqui toda a carreira. Igual a gente já fez nas carreiras anteriores, agora eu vou fazer aqui os sete pontos altos e seguir com a carreira. Quando eu for finalizar, eu volto pra gente continuar. Mais uma carreira finalizada, pessoal. Então, agora eu faço três correntinhas. Venho no próximo ponto, faço um ponto alto, duas correntes. Vou repetir agora os sete pontos altos, só que separado por uma corrente, ó. Então, eu faço um ponto alto, no próximo ponto, um ponto alto, uma corrente, no próximo ponto, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente e um ponto alto. Faço duas correntinhas. Aqui nesse aqui eu estou fazendo duas correntinhas, era pra eu fazer uma igual nos outros motivos, eu fiz apenas uma correntinha aqui. Nesse aqui eu estou fazendo duas correntinhas, porque essa aqui é a nossa penúltima carreira. Depois vai vir a nossa carreira de acabamento. Então, faço aqui, no primeiro ponto, um ponto alto, no próximo, um ponto alto. Dou a laçada, vou fazer aqui uma correntinha, pessoal. Dou a laçada, venho no próximo ponto, fechando o ponto abacaxi. E aqui eu coloquei uma correntinha, pra vir a nossa carreira de acabamento. E dessa forma eu vou percorrer por toda a carreira. Então, eu vou fazer aqui os sete pontos altos separados por uma correntinha. Aqui, separando os pontos altos, vou colocar duas correntinhas. E aqui, fechando o ponto abacaxi, uma corrente de separação. E já volto pra gente continuar. Pronto, pessoal. Finalizei aqui mais uma carreira. Olha como que tá ficando o nosso vestidinho. Maravilhoso. Agora, nós vamos pra nossa última carreira. Então, aqui, na nossa última carreira, nós vamos fazer assim. Eu faço uma correntinha, volto aqui nesse mesmo ponto e faço um ponto baixo. Faço três correntinhas, venho no ponto seguinte e faço um ponto baixo. Agora, eu venho aqui, ó, onde tá o espaço de duas correntinhas, faço um ponto baixo. Três correntes e volto aqui nesse mesmo espacinho e coloco um ponto baixo. Agora, eu venho aqui no espaço de uma corrente, faço um ponto baixo. Três correntinhas, volto aqui nesse mesmo espacinho e coloco um ponto baixo. Venho no espacinho seguinte, faço um ponto baixo. Três correntes, volto no mesmo espacinho e coloco um ponto baixo. Faço três correntinhas, faço um ponto baixo. Três correntes, volto nesse mesmo ponto e faço um ponto baixo. Venho no espaço seguinte, faço um ponto baixo. Três correntinhas, volto no mesmo ponto e coloco um ponto baixo. Venho no espaço seguinte, faço um ponto baixo. Três correntinhas, volto no mesmo ponto e coloco um ponto baixo. Venho no espaço seguinte, faço um ponto baixo. Três correntinhas, volto no mesmo espacinho e coloco um ponto baixo. Venho no espaço seguinte, faço um ponto baixo. Três correntinhas, volto no mesmo espacinho e faço mais um ponto baixo. Olha como que tá ficando. Venho aqui no ponto alto, faço um ponto baixo. Três correntinhas, venho no ponto seguinte e faço um ponto baixo. Venho aqui no espacinho de uma corrente, faço um ponto baixo. Três correntinhas, volto aqui nesse mesmo ponto e faço um ponto baixo. Venho no ponto, faço um ponto baixo. Três correntes, venho no ponto e faço um ponto baixo. Ó, e dessa forma eu vou percorrer toda a carreira. Quando eu chegar aqui nesse primeiro ponto baixo que eu fiz, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Vou arrematar o fio. Aí eu vou vir aqui, ó, na parte de trás, ó. Aqui, essa parte vai ficar por cima. Aqui, ó, essa parte que nós pulamos os pontos. E aqui eu vou pregar os meus quatro botões. Então, vou colocar um aqui embaixo, vou colocar um aqui, aí pulo aqui, vou colocar mais um. E aqui, ó, no primeiro ponto eu vou colocar mais um botão. Então, eu vou colocar aqui os meus quatro botões, eu vou costurar. E quando eu voltar agora, eu volto mostrando pra vocês o nosso vestidinho prontinho. Faço de vocês aí que eu já volto. Pronto, pessoal, finalizei aqui, ó, a barra do nosso vestido, né, a última carreira. Olha como que deu um efeito bem bonitinho aqui no acabamento. Coloquei aqui uma florzinha que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Preguei os quatro botões. Então, é isso, pessoal. Se você gostou, deixe aí o seu joinha. Se inscreva aqui embaixo no meu canal. Compartilhe pra mais gente conhecer o meu trabalho. Meu muito obrigado a todas vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau!